Manu chante, Manu criei, Nunca deve faz o Emião. Viva a conta, velha chante, Jesus sobeia. Manu chante, Manu criei, Nunca deve faz o Emião. Viva a conta, velha chante, Jesus sobeia. Sim, é Jesus viril, O Padre a morte, Viva a conta, Viva a conta, velha chante. Viva a conta, Viva a conta, te poupa, Jesus sobeia. Asse a Palavir, Viva a conta, Viva a conta, velha chante. Hail, Mesca kirimov, Amém. 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 Amém.